E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra falar sobre o curso de design. Você sabia que quem faz a faculdade de design se torna um designer? É, um pouquinho confuso, mas até o final você pega. Seguinte, você tá curioso, não sabe o que vai fazer da vida agora? Fica calmo, espera um pouco, roda a vinheta que eu já volto aqui pra falar com vocês. Ajuda aí o Noeste! O designer precisa ser criativo, articulador de novas ideias, ser curioso e detalhista. Ai Bárbara, mas o que é que o designer faz? Cria marcas e identidade visual de negócios e empresas. Projeta novos produtos, faz embalagens. Cria e desenvolve projetos gráficos e de comunicação visual. Faz o projeto gráfico do meio editorial, como revistas e jornais. Definindo a estrutura da página e os elementos visuais aplicados. Desenvolve interfaces para sites, games e dispositivos móveis, como smartphones, celulares, tablets. Pesquisa novos materiais e tecnologias de fabricação para diminuir os custos de produção. E também faz estudo de ciclo de vida de um produto, para propor um menor impacto ambiental. E as principais matérias do ensino médio que você vai encontrar por aqui são, adivinha? História e artes. Legal, né gente? Você achou que é só matemática? Que ia ter muita física? Não, gente. Calma, tem. Mas não é tanto assim. As principais matérias que você vai encontrar aqui são história e artes. E aqui dentro da faculdade de design, você vai estudar história da arte, desenho de marcas e patentes, desenho técnico e de observação. Ilustração digital, materiais e processos industriais, moda, tecidos e modelagem. Games e aplicativos, modelagem 3D, animação, fotografia, marketing, produção gráfica, criação de móveis e ergonomia e técnicas de criação. E tem muito lugar que um designer pode trabalhar. Presta atenção, ele pode trabalhar em estúdio de criação, agências de publicidade, arquitetura, design, empresas de tecnologia, com animação, cinema, televisão, editoras, gráficas, produtoras de mídia digital, indústrias, com criação de moda e joias, na construção civil, na arquitetura e até com projeto e construção de mobiliário. Viu só quanta coisa diferente que um designer pode fazer, gente? Então é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que eu tenha conseguido tirar as suas dúvidas, que eu tenha conseguido clarear um pouquinho aí a sua mente. Mas se ficou alguma dúvida, não se esqueça que você pode comentar aqui embaixo que a gente responde tudinho, tá? Ó, deixa o seu joinha, se inscreva no canal, acione o sininho de notificações, porque toda segunda, ao meio-dia, tem um vídeo novo de um curso diferente aqui pra vocês. Um beijo, até a próxima e tchau! Tchau!